Muito obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite. É sensacional ter você aqui. Tenho certeza que vou aprender bastante também. Eu também. Eu que agradeço o convite, tá? É um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho mais sobre influência digital, sobre, enfim, esse movimento tão atual que vem acontecendo aí. O interessante é que eu quis te trazer aqui, conversando com a minha equipe, que as pessoas acham que youtuber, dinheiro no YouTube, vídeo... Hoje o Facebook tá crescendo muito, o Twitch no mundo dos games, que você só precisa estar na frente das câmeras, só ganha dinheiro no YouTube e você tá nos bastidores, né? Me conta um pouco como que você foi pro YouTube, virou empresário e hoje aí, cara, uma legião, né? Muita gente, milhões e milhões de pessoas, quanta influência, né? Hoje somos... O escritório representa mais de 125 milhões, como você mesmo disse. Eu sou de Belo Horizonte, sou de Minas, e a minha história começou como assessor de imprensa. Então, por 10 anos, eu trabalhei com entretenimento. E neste período, em 2015, eu conheci a Camila Loures. A Camila, na época, tinha 200 mil inscritos no YouTube. Hoje tem mais de 10 milhões, né? Camila hoje tá com mais de 11 milhões só no YouTube. Ao todo, são mais de 30 milhões de seguidores. Foi eleita agora a melhor youtuber da América Latina, em Los Angeles, agora no fim do ano. E essa história começou ali, em 2015, com a Camila, por incrível que pareça, e com 200 mil inscritos. Em 2017, eu vim pra São Paulo e foi onde, realmente, o escritório começou, a Brasileira Digital começou, e trazendo outros nomes, outros influenciadores pro casting, né? Hoje nós temos 10 influencers, que nós chamamos de top creators. Quem são essas pessoas que estão na agência? Hoje eu tenho Camila Loures, hoje Vi Tube. A Vi acabou de lançar até um filme pela Netflix, tá um estouro. Batemos top 10, primeiro lugar, top 10 Brasil. Primeiro lugar, top 10 Portugal, com um filme da Netflix. Gustavo Rocha, a Gabi Martins, que saiu recentemente, né, de um grande reality. Nós temos a Ana Carol, a Filipe Loures, a Glenda Loures. E, deixa eu ver, Juju Teófilo, que é um fenômeno de quatro aninhos. E acho que esse é meu cast, claro, beleza, Tim, Natani e Mariane também. Esse é o meu cast. Então, o YouTube tem de tudo, desde criança, adolescente, professor, empreendedor, artista. Vídeo aceita tudo. Cara, eu costumo dizer que, assim, a plataforma é um parque de diversões pra tudo, né? Você encontra... Eu quero falar sobre hélices de navio, de... Sei lá, você consegue encontrar. Eu quero falar sobre casco de... Você encontra, né? Então, tudo que você busca na plataforma, você vai encontrar. É isso que você falou muito importante, né? Então, eu sempre costumo dizer que... Busca, né? A plataforma é uma busca, né? E eu costumo dizer que existe audiência pra todo o conteúdo, né? Como eu faço pra crescer na plataforma? Como eu faço? Primeiro de tudo, identifique qual é o seu conteúdo, né? Sobre o que você vai falar, né? O que você tem a oferecer de conteúdo. É genuíno? É orgânico? Alguém vai consumir, né? Não tem dessa de que postei alguma coisa, ninguém... Alguém foi impactado. Porque, em algum momento, alguém pesquisou sobre esse assunto, enfim, sobre esse seu conteúdo. Então, além da autenticidade, também tem essa questão de você falar sobre o que você é, sobre o que você gosta, mas também sempre pensando que alguém pode buscar, sim, esse conteúdo. Você busca o que você se identifica, correto? Sim. Sei lá, você gosta de futebol, você gosta de empreendedorismo, você vai buscar conteúdos que falem sobre empreendedorismo, né? Pra garota que gosta de make, que gosta de moda, ela vai buscar conteúdo sobre modas. Ela vai consumir conteúdo de moda. Pra todo perfil de conteúdo, existe um perfil de audiência também pra consumir. Então, é uma grande bolha que cabe todo mundo. É um mar pra todo mundo. E não vai acabar, né? As pessoas... Ah, a pessoa já faz esse vídeo. Ah, já tem esse canal, tem espaço pra todo mundo. A autenticidade é o que vale, sabe? Existem as tags que nós chamamos, que são os vídeos que estão em alta no momento. Mas sempre, cada um vai acrescentar alguma coisa a mais. Sempre um influencer vai dar um olhar diferente sobre aquele conteúdo. Então, a plataforma cabe todos os tipos de conteúdos, né? Qual é o salário de um youtuber médio hoje e um youtuber grande? Cara, depende muito. Varia muito porque, assim, nós estamos falando de além de monetização, claro, que é o que todo mundo... Que é o que o YouTube divide ali, né? É, e é o que as pessoas acham, putz, é o que... O dinheiro só tá nos vídeos, né? Não, mas existem várias outras formas de trabalhar. E aí entra o papel do gestor, do empresário, do influencer, de construir essa carreira. E qual que é sempre a minha grande preocupação, né? É construir uma carreira que seja sólida também, fora das plataformas. Só 15 minutos de fama, né? Que se amanhã ou depois, essa grande bolha... Como muitos falam, será que essa bolha estoura? Não. Ninguém tem a receita e ninguém sabe. Mas se amanhã ou depois houveram várias plataformas que foram engolidas, né? Se nós formos falar no próprio Brasil, o Snapchat é uma plataforma que não existe mais no Brasil. Existe, mas pouco consumida, né? Fora do Brasil é uma realidade, né? Eu sempre digo que os nossos influenciadores, os meus influenciadores, eles são multiplataformas, são multitelas. Ah, isso é uma coisa interessante. Então, o youtuber, né? Que como virou conhecido a etiqueta, né? Ah, mas ele precisa sair do YouTube, ir pro Face, pro Insta... Hoje o TikTok é a banda da vez, né? Ou seja, há um ano atrás, poucos conheciam o TikTok. Então, precisa ser multitelas, né? Você precisa construir uma carreira palpável a partir da audiência que você forma dentro dessas plataformas, né? E aí, transformar num grande negócio, num grande business. Hoje, no escritório, nós trabalhamos com frentes de shows, com frentes de turnês, com frentes de licenciamentos de produtos. Trabalho com projetos especiais, projetos proprietários, webséries, filmes. Então, nós temos diversas formas de trabalhar o conteúdo do influencer. E, claro, sempre respeitando e sempre colocando a criatividade dele em primeiro lugar. Acho que a grande fórmula é isso, né? É fazer a criatividade, é aflorar realmente ali e pensar fora da caixinha, como eu costumo brincar. Você trouxe um conceito muito interessante que até remete a investimentos, né? É você não deixar todos os ovos na mesma cesta, né? Você aí de casa, que for fazer dinheiro, for fazer renda extra, por exemplo, com vídeos, não é só se preocupar com o YouTube, você tem que diversificar isso pra vários canais e não se preocupar somente com o dinheiro que o próprio YouTube vai te pagar, que o Google vai te pagar, que o Facebook. É consequência, né? Isso me remete a uma viagem que, quando eu estava em Orlando, eu fui conversar com o pessoal jovens, que tem um canal bem interessante, eu gosto de conversar com a molecada, a gente chama de Jovens Dinâmicos. O pessoal acelerado são os Niggles. Acho que hoje deve... Quando eu vim, tinha 8, 9 milhões, não sei como tá hoje. E eles me falaram que nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, né? No YouTube, quando a gente vê algum vídeo, ah, quanto ganha o Whindersson? Quanto ganha a Camila? Sempre falam em monetização. Lá fora, o pessoal tá preocupado com marca, né? Tipo, tem canais... É construir, é a construção dessa marca. Tem canais que não tem tanta monetização, às vezes até bloqueiam monetização, mas, pô, tem uma Lamborghini por trás, tem um grande banco por trás, né? Faz essas loucuras, o cara dá um carro de presente. Sobre isso, como que a pessoa consegue dar esse passo, né? Parar de se preocupar só com views, monetização e sim com a construção de uma marca e que o YouTube é uma ferramenta como a televisão, né? A gente viu essa migração. Artistas que saíram da televisão e tiveram que migrar, né? Porque tem pessoas que talvez, quem não assiste mais televisão, não sabe que aquela pessoa é famosa e aí eles vieram... Hoje existem vários que migraram da TV e estão nas plataformas. É uma sobrevivência isso, né? O primeiro ponto é você se tornar uma marca, né? O primeiro ponto é o creator ser uma marca e não necessariamente porque eu tenho milhões de seguidores eu sou uma marca. Existem vários perfis, né? Que têm números gigantes, um engajamento absurdo, porque só os números de seguidores, pra mim, hoje, não quer dizer nada. É engajamento. O engajamento, pra mim, é que faz toda a diferença. Mas existem vários creators que têm um engajamento incrível, mas que, no entanto, ele ainda não virou a chave, como eu costumo brincar, que se transformou em uma marca realmente. E o que ele precisa fazer pra virar essa chave na sua visão? Cara, aí é uma construção conjunta. E aí entra o Júnior César nessa construção, né? Que é transformar esses seus números, esse seu engajamento, em uma carreira. E de que forma? Vamos entender o que você tem, vamos entender... Olha, eu vou usar um exemplo. Em 2018, quando eu assumi a Viih Tube, ela me dizia, eu fiz um primeiro projeto que foi uma websérie caseira e que, assim, eu gostei muito, ela me dizia. Eu tinha muita vontade de fazer uma nova websérie. Falei, opa, se ela que é influenciadora, conhece a audiência, conhece o público dela, está me dizendo que funcionou e que ela tem o desejo, por que não apostarmos? E aí, opa, vamos então, trouxemos alguns parceiros, vamos criar alguns formatos, né? Tem um roteiro? Tenho, eu mesmo já construí um roteiro, o Júnior trouxe um parceiro, construímos juntos. Vamos rodar. Deu certo? Deu tão certo que é um dos maiores cases de websérie roteirizada do YouTube Brasil. Porque você escutou ela também, né? Então, a estratégia do empresário, mais ali a linha de atuação do YouTube. Hoje nós somos um dos maiores cases de websérie roteirizada do YouTube Brasil, a Viih Tube. São mais de 290 milhões de views nas três webséries. E a evolução dessas três webséries, o filme que nós lançamos agora. Para o pessoal que está de casa, né? Você pega um youtuber que está começando, ou até que o programa expandiu até para um youtuber que está tendo sucesso. Mas como ter um empresário? Eu vejo muito isso no futebol, né? Tem jogadores muito bons. Se não tiver um bom empresário, não chega num bom clube, né? Como encontrar um profissional no seu quilate, no seu trabalho? Primeiro passo é haver identificação. Hoje eu não assumo nenhum influenciador se eu não me identificar com a verdade, com o conteúdo dele. Hoje as pessoas brincam até, de certa forma, né? Ah, verdade. Cara, mas precisa ter uma troca. Autenticidade, né? Autenticidade. Precisa ter uma troca. E para mim, esse é o primeiro ponto hoje. Eu recebo diariamente diversos contatos directs pelas redes. Mas precisa haver uma identificação. E essa identificação, ela tem que ser genuína. Não adianta ter números gigantes, como eu disse, se não houver essa identificação. Hoje, basicamente, todo o meu cast é composto por essa identificação. E o influencer precisa ter, para encontrar esse seu gestor, esse seu empresário, o primeiro passo é esse. Esse cara comprou sua causa, acredita no seu conteúdo, vai junto, vamos embora, né?